Pô Marketing calma aí, calma aí, calma,h calma quem que é a sua mina? 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 calma rapaz, quem que é a sua mina? eu tô pegando tua garra calma aí, calma aí Você vai se machucar, meu. Você vai se machucar. Você vai se machucar, vamos lá. Você vai se machucar. Olha só, deixa eu te falar um negócio, presta atenção. Eu não sei quem é sua mina, entendeu? A gente vai conversar. Levantar? Mas eu não sei quem é sua mina. Calma aí, vou tirar o teu braço. Vou tirar o teu braço. Calma aí. Calma aí, 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 calma aí. Eu não sei quem é sua mina. Fica aqui, ó. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Ei, ei, ei. Calma aí, deixa eu te falar um negócio. Tá vendo aqui? Eu vou machucar teu braço. Calma aí. Tá bom então. Calma aí, tá calmo? Tô, tô calmo. Vou te soltar. Calma aí que eu vou te soltar, mas olha só. Eu vou dar só uma machucadinha no teu braço. Calma aí, calma aí. Não quero te machucar, rapaz. Calma aí. Calma aí. Ô, tô sabendo aí que você tá mexendo com a minha mina. Tá mexendo com a minha mina. Tô sabendo. Tô sabendo, rapaz. Tô sabendo que você tá mexendo com a minha mina. Calma aí. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma. Calma. Um, dois, três. Vamos conversar. Não, mas você tá mexendo com a minha mina? Não, 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 não. Calma. Não, 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 não. Calma. Calma, calma, minha mina. Não, solta aí meu, você tá mexendo com a minha mina. Calma, rapaz. Eu não engano, meninas. Não, eu gosto de tá mexendo com a minha mina. Eu nem sei o mesmo barco. Calma, meu amigo. Três. Caralho. Mais um, dois, dois. Calma aí, você vai quebrar meu braço. Faz um momento brusco, você vai machucar. Calma, volta, volta, volta. Calma, volta, volta. Relaxa. Mas machucar. Relaxa. Eu vou soltar, vou soltar.